Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à nossa reflexão onde nós meditaremos, saborearemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E na narrativa evangélica de hoje, vemos que o tema central se trata da conversão dos pecadores. Tal tema é abordado por Jesus devido às injúrias ditas contra ele por estar andando com aqueles em que os fariseus denominavam, colocavam o peso de pecadores. Os fariseus e os mestres da lei não compreendem este fato e preferem julgar as atitudes de Jesus, porém Jesus explica a eles que Deus se alegra, e muito, com a conversão dos pecadores, fazendo uso de duas parábolas. Pois os pecadores com os quais Jesus andava eram os recém-convertidos e que estavam dispostos a mudarem de vida. Deste modo, o pecado não é tido como o fato dos fariseus conseguirem cumprir todos e minuciosamente os preceitos. Mas, na verdade, a vida nova que Jesus promete e que Jesus desperta nas pessoas é uma mudança para a vida em plenitude, fim àquilo que oprime. Cristo deseja a liberdade do ser humano, liberdade que vem do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. As parábolas usadas por Jesus nos mostram o tamanho da disposição de Deus para perdoar-nos, para estar conosco, para ser próximo. Seu esforço é imensurável para nos recuperar da condição de pecadores e ser assim, e se assim for, tamanha será a alegria no céu por nossa conversão. Assim, meu irmão, Deus faz com que nós tenhamos a mesma disposição de Jesus Cristo, disposição que vem do Espírito Santo, disposição que faz a gente continuar a missão do Senhor. Eu desejo a você paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.